A Marina tomou uma agulhada de um lado e mais uma do outro. Agora está vacinada contra hepatite e meningite. Doeu um pouquinho? Doeu, né? Vacina dói? Mas é necessário. É. A mãe mantém o cartão de vacinas dela sempre atualizado desde os primeiros meses de vida. Já está até velhinho, mas completo. A gente sempre acompanha e nas datas certinhas a gente vê. E dessa vez a gente até atrasou um pouquinho por causa das filas, né? A Uélita tem 14 anos e veio vacinar junto com o irmão. A ideia era dar exemplo para o mais novo. Eu encorajei ele, mas a mim mesma deu um pouquinho de medo. Na campanha de multivacinação, são vacinadas crianças menores de 15 anos contra diversas doenças. Sarampo, tétano, tuberculose, coqueluche, difteria, meningites e hepatite. É um chororô danado. A campanha do governo do estado chama Chododói. O Benício, de dois aninhos, entendeu. Você é forte? Você vai chorar? Não. Não vai chorar. Combinado? Combinado. A preocupação da secretarista do alto de saúde é que essas doenças voltem. Principalmente poliomielite, que causa paralisia infantil, e sarampo. A gente está com uma taxa de cobertura baixa, apesar do estado de Goiás estar acima da média nacional, mas a gente sempre baliza para o alto. Então a gente quer chegar lá nos 95%, que é a meta do Ministério da Saúde, que é a meta da Organização Mundial de Saúde. A vacina da polio é só uma gotinha. Mesmo assim, tem baile. Não passa, tá tranquilo. Aí ele já tá rindo já. Os 36 postos de saúde de Aparecida e os 72 de Goiânia estão abastecidos. Basta que os pais levem o cartão de vacinas e as enfermeiras checam as que precisam ser aplicadas. No próximo sábado, dia 20 de agosto, vai ocorrer o dia D de vacinação. Um grande evento e é muito importante que os pais atendam esse chamado, porque a cobertura vacinal em crianças está baixa no estado. Só pouco mais de 50% delas estão totalmente protegidas. A Anvisa faz uma análise muito qualificada da segurança dessas vacinas e as vacinas que estão no nosso calendário de vacinação, o calendário nacional de vacinação, estão disponíveis, são seguras e precisam ser trabalhadas com a nossa população.